Eu sou o Vlad Oliver, bom, para tirar duas dúvidas importantes dessa etapa do nosso vídeo, a primeira delas eu diria o seguinte, veja, você pode vir aqui, stoppilot, ok, e você entra na visão da perspectiva, olha a nossa camerinha enterradinha aqui, ok, e isso aqui é um jeito de você não comprometer a visão da câmera, se você está satisfeito com o que você está vendo. A segunda coisa é o seguinte, o nosso amigo, ele trabalha um pouco, veja, eu estou com câmera Hector, Hector parece de Hector Babenco, né, onde é que eu vou para levantar essa tralha aqui, cara, já é aqui, que suba um pouquinho, veja, ele tem algumas coisas, ele vai mexer nisso aqui, eu tenho lá minhas dúvidas do porquê ele mexe, nós estamos em 1.77, vejam o seguinte, eu vou fazer forma de bolo, vou fazer do jeito que ele fez apenas para, ele vem na câmera aqui, vejam só, dá um lit, aí ele vem e começa a ajustar esses valores aqui, eu tenho muito medo, e quando ele ajusta esses valores, veja, ele põe para 2.26.80, ok, porque ele quer um troço um pouco mais, 2.26.80, então eu estou aqui, vejam só, 90 e 1.777, 90 e 1.777, eu vou começar a anotar essas coisas, e medo, cara, então 80, 80 deve dar um foco, e quanto é que ele faz ali, 2.26, né, 2.26, ah, caspita, não consigo mexer nada aqui, 2.26, ok, e eu estou, pum, na câmera, vejam, eu deveria ter feito isso aqui, aqui para mostrar para vocês, vejam, 90, é, o fio da view 80, ele faz uma visão mais fotográfica, e 1.77, vejam, acontece esta, este aspect ratio aqui, eu não sei se ele sabe o que ele está fazendo, cara, porque o aspect ratio é uma coisa que mexe no formato da imagem, ok, é meio complicado, eu não sei se ele sabe, e o que isso significa, mas em todo caso, nós vamos fazer o que ele fez, ok, outra coisa que ele faz é o seguinte, ele vem aqui, e diz que esse objeto está muito pequeno, então, opa, então ele vem aqui, e, caspita, aumenta aqui, né, caspita aqui, desculpem, é, erro meu, né, agora quanto, 1.25, vamos colocar 1.20, eu não sei, porque 1.20, e 1.20, e 1.2, né, é, porque o dele é maior, mas, vejam, eu nem estou muito preocupado com isso para falar a verdade, porque, é, provavelmente a gente não vai fazer isso aqui, ok, talvez a gente só faça, ou faça uma customização diferente disso, não sei, vai ser alguma outra coisa, bom, isso aqui explica parte do nosso processo, a outra coisa diz respeito ao seguinte, vejam, ele veio aqui no Matílios, e no Matílios existe a possibilidade, ha, 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 de fazer o Matílios ser two-sided, vejam só, vamos ver, onde é que está aqui, física o Matílios, vejam só, apply, apply, aqui, caspita, onde é que eu venho aqui para mostrar isso para vocês, a, física o Matílios, 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 Opaco, Translucência, Matílios, Dorsos, Face, bom, é, agora eu não sei aonde eu estou, né, caspita, caspita, eu não entendi nada até o momento, post-process, caspita, surface, bom, é, é o seguinte, o que ele faz aqui, é bem louco, cara, é, eu vou fechar isso aqui sem salvar, no, não quero salvar, quero deixar do jeito que estava, e nós vamos mexer nisso aqui, bom, vejam uma coisa, é, eu vou continuar no câmera aqui, e no câmera eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui, e vou fazer isso aqui, nosso amigo, ele faz, ele, ele, inclusive, ele, ele fala o seguinte, opa, inclusive ele fala o seguinte, veja, está quase no limite aqui, quase no limite, é, ele quer ver só um pouquinho, é, deste objeto aqui, aqui, este objeto não é tão grande, é 1.1, vamos fazer 1.1, eu vi lá, 1.1 e 1.1, e a outra coisa é, ele vem aqui, ah, caspita, aqui, né, é, Ctrl-C, Ctrl-V, como fica faltando aqui, ele vem aqui, ele vem aqui, coloca um outro objeto aqui, ok, e esse outro objeto vai furar a parede, mas, funk, ok, isso aqui deixa o, a nossa, o nosso, caspita, onde é que foi parar essa tralha, por que que foi parar lá fora? vai dormir, né, vai dormir, terno, é, pronto, essa câmera aqui, vamos deixá-la mais um pouco para baixo, assim, estou quase no limite do que eu estou vendo aqui, um pouquinho de, veja, ele dá uma travada, ok, eu estou tentando posicionar, porque uma vez que você posiciona, acabou, né, aí você não, ele, ele vai travar a câmera, a gente não vai mexer mais nessa câmera, agora vamos falar de novo do objeto aqui, vejam só, é sobre isso que eu queria falar aqui, uma vez que eu tenha o meu objeto, veja, ele não quer mais mexer nisso aqui, agora a gente pode vir aqui e mexer, é, na nossa perspectiva, a nossa vista de perspectiva, que a nossa câmera vai estar enterradinha ali, ok, e toda vez que a gente precisar dela, a gente vem aqui, câmera actor, ela está no lugar, ok, agora vamos falar sobre o material, ele vem aqui e faz o seguinte, dá um duplicate material, ah, caspita, duplicate, cadê, duplicate material, e esse material, ele vai chamar, é, esse material, ele vai chamar, é, block, caspita, dá o nome dessa tralha aqui, meu, block, block inside, ok, Ah, eu não posso usar, may not contain follows character, block, underscore, um, underscore side, eu ainda vou aprender, isso aqui, block inside, esse new material, vejam, new material, vou fechar isso aqui, o que acontece é o seguinte, Ah, caspita, eu quero vir aqui para, vou chamar isso aqui só de block, ok, block, caspita, block, oh, inferno, vejam, o block e o block inside, o block não está sendo usado em lugar nenhum, ok, é, o que acontece é o seguinte, vamos lá agora para a gente ver aqui, vejam, esse objeto, eu poderia ter chamado ele de two-sided, two-sided, pronto, e agora sim, vejam, ah, agora yes, vou salvar ele aqui, ok, ele demora para caramba, tá, o inferno salvar, e agora, vejam, o objeto ficou mais parecido, puff, está parecido com tudo o que nós fizemos, e o que acontece, vejam, vou sair daqui, vou entrar na visualização aqui, como é two-sided, agora está aparecendo o meu teto, cara, por que ele não explicou isso antes? Agora, como esse back and side aqui, vejam, se eu clicar nele aqui, eu não fiz a alteração, veja, eu estou fazendo o contrário do que o nosso amigo fez, ok, onde é que você está aqui, meu, oh, inferno, aqui, two-sided, ele está desligado, é o two-sided, o que vocês acham que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui no meu ceiling, 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 então vamos lá, né, a gente vem aqui, puff, no ceiling, ceiling, ceiling A, clico aqui, e esse block and side vai passar, veja, eu vou começar a furar, e eu, não só eu vou começar a furar, como alguém começou a furar no condomínio, e você começa a ouvir uma furadeira aqui, ao longo do nosso vídeo, caspita, hoje é sábado, meu, por que esses caras não vão para o inferno, vão furar a mãe deles, eu estou perdendo a paciência com muita coisa do que eu estou vendo ultimamente, cara, eu acho que você ficar confinado, quase dois anos como a gente ficou, ok, sem direito a fazer uma compra, cara, direito, e realmente gera um desgaste que você não merece, né? Bom, aqui está, esse objeto está ajustado à câmera, de acordo com o nosso amiguinho aqui, e está ajustado agora, finalmente resolvido o problema entre o material com um side ou two side, ok? Nós resolve, nós demora, mas nós resolve a parada.